E se daqui pra frente a gente prometesse não brigar Sendo diferente pegar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já reservei um lugar assim em frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Oh, porque a passagem tá comprada pra tampa Quem sabe? Se insinuar que vai negar não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca A noite inteira coladinho com você fazendo amor Vou te servir café na cama e dobrar o cobertor Pode acreditar, daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra acabar E se daqui pra frente A gente prometer Semana Maluca da FM O Dia Aqui em Ninguém Tô sendo diferente Viajar Nenhum dos móveis atenderam o celular Aquele cara a gente finge que não vê Vão espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você E só ninguém com cabelo entre e risar Fotografando esse momento de lazer Já reservei um lugar assim frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar O que a passagem tá comprada pra mim Pode se arrumar Alô, Tchê, alô, Pili, SP, alô, Pezinho Um, dois, três e já E se insinuar E vai negar, não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero brincar A noite inteira coladinho com você Mas eu não vou Quando o sol brilhar Vou te servir café na cama e dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra acabar Mão pro alto Bora Lá, 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 lá F o dia É número um É isso aí F o dia Lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá、 lá, lá, lá Termina você, negrão E se daqui pra frente A gente prometesse não me amar Rádio FM, o dia, a número um Aí sim, bom demais Coisas da vida 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 Construímos um castelo com o sol lindo e amarelo Iluminando o nosso metal Mas veio dentro forte Transformou nossa paixão em temporal Temporal Levou tudo que eu tinha A mulher que era minha E eu pensei que o tempo gritou Mas não tô aguentando O coração tá me cobrando Me culpando pelo fim do nosso amor Vai! É feito o dia Meu coração é o teu lugar Tô torcendo por você Mesmo sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não Não fiz Quero vir geral, vai! Ele quer Pender um jogo quando a gente precisa ganhar Depois da queda todo machucado tem que levantar Amar outra pessoa e ela não corresponder Coisas da vida E a vida separou eu e você Construímos um castelo Iluminando o nosso quintal Mas veio o vento forte Transformou nossa paixão em temporal Levou tudo que eu tinha A mulher que era minha E eu pensei que o tempo me curou Mas não tô aguentando O coração tá me cobrando Me culpando pelo fim do nosso amor Eu não vou me culpar Preciso te dizer que eu ia te amar Meu coração é o teu lugar Eu espero que as coisas existem Todos esses anos Tô torcendo por você Mesmo sabendo que tem outro alguém Eu espero que ele te faça feliz Como eu não Não vem Não vem Primeira música que lançou a gente aí Obrigado, FM, o dia Pela moral Sem vocês Nada disso aqui estaria acontecendo Vamos levantar a mãozinha aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Levanta a mão Bola no clube A vacilação tá liberada Balança aí, balança aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vacilação tá liberada FM de alegria que irradia Vem que vem Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Joga a mãozinha pro alto e balança Balança pra lá e pra cá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, Rogério Oh, oh, oh Simbora, rapaziada Tô partindo Tô sentindo Que essa noite vai rolar E aí, vai E aí, vai Tô de boa Tô curtindo Tô sorrindo Tô de bem Com o coração Maravilha Eu gosto de samba Só gosto de farra Gosto de beber Sou tanta drogada Minha vibe é assim Vida de luxo normal Pra mim Tá ligado? Eu gosto de samba Gosto de balada Gosto de mulher Sou tanta virada Minha vibe é assim Vida de luxo normal Pra mim Vem! Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fiel de fechar Vá lá comigo e vem O furto, o cinho, o gosto assim Vem, vem Vem, vem Bora aí, rapaziada Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar O R, D, N, T, O Quem é fiel de fechar Vá lá comigo e vem O furto, o cinho, o gostosinho Vem, vem Eu vou dizer Tô partindo Tô sentindo Que essa noite vai rolar Ei, rapaziada Vai rolar o quê? Facilação Tô de boa Tô curtindo Tô sorrindo Tô de bem Com o coração Ô pagode, hein Eu gosto de samba E aí, é de você Eu gosto de samba Gosto de balada Gosto de mulher Só tanta virada Minha vibe é assim Vida de luxo normal Pra mim Vem Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fiel de fechar Vá lá comigo e vem O furto, o cinho, o gostosinho Vem, que vem Bora cantar Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Alegria que radia esse Boa sorte É disso que eu tô falando, Rogério Quem é fiel de fechar Vá lá comigo e vem O furto, o cinho, o gostosinho Vem, que vem Joga a mãozinha pro alto gerar Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É de vacilação Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem tá na vacilação Ô, 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 ô Balançou, balançou, balançou Ô, 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 ô Tô partindo Tô sentindo Que essa noite vai rolar Já tá rolando RDN pagou de ouro Na enfermo dia Semana mandou É isso que eu tô falando Obrigado Vamos cantar aí, ó Hoje eu vou vacilar E aí? Hoje eu tô pra caô Pra Nicheira E aí? Hoje eu tô pra caô Pra Nicheira É isso que eu tô falando Que essa noite vai rolar Gente vai rolar Pra Nicheira Vem que vem Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada, peda, lance-o comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada, peda, lance-o comigo Vem que vem Semana Maluca da FM O Dia Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada, peda, lance-o comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada, peda, lance-o comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada, peda, lance-o comigo Porque há mais a dobra, tem mais a dobra, tem mais a dobra, tem mais a dobra Prefere um romance, que eu tô linda, saramá, lugará, para lance como amigo Bom demais Você sempre quis Semana Maluca Onde você tá? Tô te esperando aqui então vem me recatar Eu faço sinal de fumaça pra você me achar Só não demora muito pra me procurar Aonde você tá? Tô te esperando aqui então vem me recatar Eu faço sinal de fumaça pra você me achar Só não demora muito pra me procurar Ei linda, só não demora muito pra me procurar Senão alguém na sua frente pode me achar A preferência é sua e com carinho vou te esperar Essa fumaça que eu faço é pra sinalizar que a base é positiva Me manda a narrativa, meu nosso Game Studio com a cabeça produtiva E não vejo saída, a milhão tô narrativa Só vou sair daqui com o som que me se torne a você Eu posso expressar, explicar o porquê Não quero mais fazer, só mesmo fazer Semana maluca da FM Odia Semana maluca da FM Odia Muita coisa a gente tem que resolver Se tudo fosse fácil, não tinha graça a vencer E a fé que me impulsiona me faz fortalecer Escrevendo com amor eu mesmo estabelecer Vai! Instalei uma antena E aí? Mandem um sinal Salve Lula Santos Procuro num bar Vai! Onde você tá? Tô te esperando aqui, então vem me resgatar Eu faço sinal de fumaça pra você Diz aí de um sim, vai! Só não demora muito pra me procurar Aonde você tá? Tô te esperando aqui, então vem me resgatar Eu faço sinal de fumaça pra você me achar Só não demora muito pra me procurar Papel e caneta na mão Um cunhado de palavras nascendo um refrão A vida passa E eu vou idealizando sonhos Buscando sempre a solução Aonde você tá, meu bem? Eu sinto a sua falta Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora Eu quero você Eu posso expressar, explicar o porquê Não quero mais fazer Somente por fazer Eu quero alguém que me motive Que me faça crescer Que me faça crescer Aonde você tá, tô te esperando aqui, então vem me resgatar Eu faço sinal de fumaça pra você me achar Só não demora muito pra me procurar A convivência está ruim Sei que é uma paz FM o dia ao vivo Todo mundo curte Eis que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos viver desse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer compensar Preferindo nos... Diz aí, ei! Preferindo nos... Mas entre amigos as com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ser sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através dos freios Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente deslicente FM Dia, semana maluca, nada bem de pichote E esse clima faz o amor perder Você chorando através do espelho Com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente deslicente Esse clima faz o amor perder E pra reverter Tem que entender Que esse clima faz o amor perder E nos faz sofrer Tem que entender Que esse clima faz o amor perder FM Dia Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Mas não mais que na rua Uma mesa de barra FM Dia Se bora Procura um amor Que seja bom pra mim Alô, Rio de Janeiro Alô, Brasil Se bora Se bora Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Logo começar a conhecer os meus segredos Semana Maluca Semana Maluca da FM O Dia Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu caqueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não sai sem ela de lá Procura um amor Procura um amor Seja bom pra mim Seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Vamos fazer igual o papai Antes o Leonardo Bolejo ensinou Vamos solta a voz aí Solta a voz aí, vai Procura um amor Procura um amor Procura um amor Assim tá bom demais Eu vou tratá-la bem E eu vou tratá-la bem Se bora Procura um amor Procura um amor Procura um amor Que seja bom pra mim Um amor que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Se bora Semana maluca Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Vamos nessa A vida é um grande show E todo show Tem que continuar Sempre Número Larayá, larayá Larayá, larayá Arayá… Vou teísse, A semana é doida, maluca, muito louca. Semana maluca da FM, o dia. A semana é doida, maluca, muito louca. A semana é doida, maluca, muito louca. Os ingressos vão se esgotar, só tem que continuar. A semana é doida, maluca, muito louca. Obrigado a todos os campos, a todo mundo que curte a gente. A semana é doida, maluca, muito louca. Quem gostou faz barulho aí. Olha quem, o dia. Quero oferecer essa música a cada um que tá bem apaixonado aqui. E o nome da música é Lembranças de Nós Dois. Quem curte a FM, o dia, pode pedir. Maravilhosa essa canção. Ainda existe amor, isso não é segredo. Me diz pra que ligar, só pra me maltratar. O tempo não passou pro meu sentimento. Esse é o meu dia lá ao vivo. Mas não consigo ir aqui dentro do meu peito. Tenho um coração que não me deixa perder a esperança. Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar. E a saudade traz lembranças de nós dois. Devolve a luz do meu olhar, preciso tanto de você. Apaga tudo o que passou e volta aqui pro seu lugar. Sem precisarmos conversar. Quero olhar nos olhos teus. Dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. O tempo não passou pro meu sentimento. Tentei te esquecer. Não consigo ir aqui dentro do meu peito. Tenho um coração que não me deixa perder a esperança. Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar. E a saudade traz lembranças de nós dois. Devolve a luz do meu olhar, preciso tanto de você. Apaga tudo o que passou e volta aqui pro seu lugar. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Quero olhar nos olhos teus. Quero olhar nos olhos teus. Dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Quero olhar nos olhos teus. E nunca mais dizer adeus. Devolve a luz do meu olhar, preciso tanto de você. Apaga tudo o que passou e volta aqui pro seu lugar. Sem precisarmos conversar. Quero olhar nos olhos teus. Dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. Devolve a luz do meu olhar, preciso tanto de você. Apaga tudo o que passou e volta aqui pro seu lugar. Sem precisarmos conversar. Sem precisarmos conversar. Quero olhar nos olhos teus. Quero olhar nos olhos teus. Dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. Quem gostou faz barulho, minha gente. Mas vamos no disco novo pra vocês. Tem alguém dependente de amor aí? Dependente pra vocês? Esse é meu dia. Vem com a gente, vem. Esse é meu dia. Aiver o quanto ao vivo. Aiver o quanto ao vivo! Só pra provocar. Ares de falar de mim com os seus amigos. Inventando assuntos pra me odiar. Ares de sempre atingi os meus problemas. Isso é vida é por mim, não tenho o que cuidar Pra gente veja o jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Se eu gostar de sair Você me aceita pra vida inteira Já em paz e nem aqui Nosso apartamento Nosso apartamento Se eu gostar de sair Como eu tô com medo Se eu gostar de sair Como eu tô com medo Se eu gostar de sair Como eu tô com medo Se eu gostar de sair Você disse o que eu ia me dar com dor Que a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente Ei, meu dia, como é que é? Meu Deus Se eu gostar de sair Se eu gostar de sair E aí você me aceita pra vida inteira Já em paz e nem aqui Nosso apartamento Eu acho que a gente se apagou E o beijo da gente se apagou E o beijo da gente se apagou E o beijo da gente se apagou Isso é amor Isso é amor Amor, amor, amor Isso é amor Isso é amor Agora eu vou cantar Agora eu vou cantar uma música do meu disco novo Essa música eu fiz pra aqueles casais que se amam E por algum motivo não conseguem ficar juntos O nome da música é Duas Doses de Saudade E quem souber pode me ajudar, tá? Semana Maluca Semana Maluca da FM O Dia Tô cantando pra você me escutar Nem eu sei Nem eu sei De onde vem tanto querer Porque eu não sei Te amar sem sofrer Você não presta Parece que eu gosto disso Eu minto pra você Você pede o juízo Vamos pra noite Mais uma vez pra nos esquecer E logo uma amiga me perguntar por você Aí eu bebo Duas Doses de Saudades E no final da noite Você já sabe É ligação Sua mãe fica puta Com os meus gritos No seu portão Eu vou embora Arrependida do que eu fiz Você me liga e diz Vamos conversar Tô com saudade de você Fica longe, machuca Eu quero ser o seu bem querer Você me tira a paz Parece uma droga Que eu não me livro mais A nossa vida é uma loucura É um Deus nos acuda Vamos conversar Tô com saudade de você Fica longe, machuca Eu quero ser o seu bem querer Você me tira a paz Parece uma droga Que eu não me livro mais A nossa vida é uma loucura É um Deus nos acuda Duas Doses de Saudades E vamos embora A nossa vida é uma loucura É um Deus nos acuda A nossa vida é uma loucura É uma loucura Vem cá Vem cá Contigo Eu prometo te amar Te dar o meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais saia Tudo que eu mais saia Tudo que eu mais saia É um Deus nos acuda Eu não me livro mais Eu não me livro mais Você me tira a paz Quero saber se está ao meu lado irá te fazer feliz Estou apaixonado e é tudo que eu sempre fiz Você tem mais esse alunado Eu e você De amor, de prazer É nunca pra me namorar Me diz que não dá pra me ver, mas não dá, não dá Não dá pra entender Se eu sou um preto legal Me deixa te amar de uma vez Meu amor, meu amor, pra valer Que vem, que vem A sentimento que eu tenho por você Que vem, que vem Eu fui apaixonado sem querer Que, que A sentimento que eu tenho por você Que vem, que vem Batuca, 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 que vem Que vem, que vem É o sentimento que eu tenho por você Que eu, que vem Eu fui me apaixonado sem querer Que vem, que vem É o sentimento que eu tenho por você Que vem, que vem Eu fui me apaixonado sem querer Aonde tudo começou foi aqui Meu Deus Eu desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Eu quero ouvir só vocês Gatando aí É o vinho FM o dia Ao vivo FM o dia Ao vivo Eu desejo amar Você é assim Você faz o bem Faz o mal O meu amor É a vez assim O que é assim O que é assim O que é assim O que é assim Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal FM o dia Vim só ter Coisa linda É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso Iluminando meu viver toda manhã Com o brilho do sol Semana maluca da FM o dia Semana maluca da FM o dia Molhada Dando um beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim Pra mim Quero ouvir E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Com você E a gente todo saboado Feito dois apaixonados se beijando Bate na palma da mão Se bora meu povo A gente todo saboado E no calor do vai E vem a mente Põe a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo saboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer E a gente todo saboado Feito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E a gente todo saboado E no calor do vai E vem a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo saboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Rapaziada É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando Meu viver toda manhã Como o brilho do sol Sol do sol Sentido a boca Molhadinha dando um beijo saboroso De açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior Já sabia, já sabia Mas nosso amor Fortalecer Fortalecer É tomar banho com as meninas dos fãs clubes Com você E a gente todo saboado Feito dois apaixonados se beijando Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo que vamo que vamo E no calor do vai E vem a mente com as mãos desliza o corpo inteiro E a gente todo saboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Nosso banho de prazer E a gente todo saboado Feito dois apaixonados se beijando O skalinho da flor No calor do vai e vem Se é uma flor É mão pra lá É mão pra cá E a gente todo sabo agradece Logime do Afrição Na água cai e vai levando mil bolinhas de espuma Levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Ô pretinha O preval É muito mais Vem dia! Vamos subir um pouco esse clima aí, ó Vamos balançar, vamos balançar, vamos balançar Balança, balança Vamos tirar onda A gente tira onda A gente só apronta Se amando além do normal A gente riu, tô contigo, tô de boa Você é especial Quero ver, quero ver, quero ver Parei de procurar alguém só pra ficar Distribuindo cantado e cantado em vão Chegou pra me mudar Não vou mais vacilar Meu coração viu vantagem nessa paixão Parei de procurar alguém só pra ficar Distribuindo cantado e cantado em vão Chegou pra me mudar Não vou mais vacilar Meu coração Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Beja bem A gente tira onda A gente só apronta Se amando além do normal A gente riu, tô contigo, tô de boa Você é especial Você é especial Quero ver, quero ouvir, quero ouvir Parei de procurar alguém só pra ficar Distribuindo cantado e cantado em vão Chegou pra me mudar Não vou mais vacilar Meu coração viu vantagem nessa paixão Parei de procurar alguém só pra ficar Não vou mais vacilar Não vou mais vacilar Não vou mais vacilar Não vou mais vacilar Vem, 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 vem Beija bem, manda bem Você é da medida Fica aqui na minha vida Fica aqui na minha vida Na medida Na medida Na medida De um a dez Eu tô sem Eu tô zen Tô de bem Com a vida Escrevendo Uma história bonita Foram poucas As tristezas Ao vivo É bem melhor É fim do dia Ao vivo Quando a gente não tá junto Penso em você Eu todo o tempo Juntei todo mundo Pra te pedir em casa Na praça Me perda Seu nosso momento É fim do dia O apartamento As nossas mobílias A gente formando A nossa família Dormindo gentil Rolando na cama Aceita que a gente se ama Assim, 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 assim É fim do dia E só nós dois Nós dois Nós dois E só nós dois Nós dois E só nós dois Canta a fim do dia As palavras As páginas Das nossas fantasias Foram poucas Foram poucas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto Penso em você Eu todo o tempo Juntei todo mundo Pra te pedir em casamento Me abraça Me fez esse É o nosso momento Nosso momento O apartamento As nossas mobílias A gente formando A nossa família A gente formando A nossa família Aceita que a gente se ama Se ama A gente formando A nossa família A gente formando A nossa família Faz o dois Faz o dois Faz o dois Só nós dois Na FM o dia E só nós dois Nós dois E só nós dois Nós dois E só nós dois Na FM o dia E só nós dois Nós dois E só nós dois Nós dois E só nós dois De uma vez A amizade Nem mesmo a força do tempo inatente no ir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Como é que é? Quero sorrir teu sorriso Meu amigo Valeu por você existir Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração se ligou em você Em torna de samba mandou lhe dizer Com outro argumento Qual nesse momento me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir E meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou lhe dizer Com outro argumento Com outro argumento Qual nesse momento me faz penetrar Por toda a nossa amizade Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei e ganhei tanta força E ganhei tanta força eu quero ouvir os amigos Quero sorrir teu sorriso Quero sorrir teu sorriso Quero sorrir teu sorriso Valeu por você vestir Amém Bem cedo na vida Pois bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei tanta força Olha que eu quero chorar Quero sorrir teu sorriso Meu amigo Quero chorar teu sorriso meu sorriso, valeu por você existir, amigo. Turma de pagode, fumo de quintal na semana maluca! Chuta o pão de! Beijo de amor eu tava Completamente apaixonado Eu amo e ti, eu me amava Só pra não ver tudo acabado Vazia de tudo pra satisfazer Que não tinha defeitos pra mim Eu achava que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei nesse falso querer Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais minha caída Vou recomeçar minha vida Vou exabedir pra você se encontrar Ser feliz Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais minha caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou exabedir pra você se encontrar A música não para, sabe? Ser feliz Perdido de amor eu tava Vindo imagem Completamente apaixonado Eu amo e ti, eu me amava Só pra não ver tudo acabado Eu, eu, fazia de tudo pra satisfazer Que não tinha defeitos pra mim Era perfeito Eu achava que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei nesse falso querer Vamos cagar Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais minha caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Eu vou exabedir pra você se encontrar Eu vou exabedir pra você se encontrar Ser feliz Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais minha caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Eu vou exabedir pra você se encontrar 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 Você pode ter quem quiser Eu vou exabedir pra você se encontrar Eu vou exabedir pra você se encontrar Eu vou exabedir pra você se encontrar Eu vou exabedir pra você se encontrar